Olá, personal trainer! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a essa aula sobre periodização na musculação. Só que nesse vídeo eu quero conversar com você sobre um método muito interessante que se chama High Intensity Short Rest, ou na sigla HISR. Um método muito interessante que reflete o time efficient na musculação, ou seja, a eficiência de tempo no treinamento de força, sendo um método bastante interessante quando você tem um aluno com pouco tempo para treinar ou com uma frequência muito pequena durante a semana. Bom, para tornar o raciocínio do HISR mais fácil de entender aqui nesse vídeo, eu vou tomar como base um aluno que tenha uma frequência de 3 vezes por semana. Então o nosso raciocínio aqui para explicar o método HISR vai ser com um aluno que treina 3 vezes por semana. Só que eu preciso explicar para você o que é esse HISR, qual é a premissa desse método, qual é a condução desse método e como que você pode encaixar na periodização do treinamento do seu aluno. Beleza? Bom, vamos lá. O HISR é um método que preconiza a execução de 3 exercícios em sequência, sem intervalo entre os 3 exercícios. É como se fosse uma forma circuitada de realizar os exercícios. E os 3 exercícios do HISR são os seguintes. Agachamento, e nesse caso aqui é o agachamento livre. E por que eu estou falando isso? Porque a gente pode adaptar esse método, vou mostrar ao longo dessa aula essas possibilidades para você. O outro exercício é o supino reto. E aí o supino reto aqui é com barra. Ok? E o terceiro exercício é o terra. Então esses aqui são os exercícios do artigo original. Foi assim que foi protocolado o HISR. E como que funciona então essa estratégia deste método? Da seguinte forma. Começa com 10 repetições em cada exercício. E aqui os exercícios eles são feitos com 75% de uma repetição máxima. Ou seja, 75% de 1RM. Então esse método é um método bem interessante porque trabalha com uma intensidade moderadamente alta. Alta intensidade, 75% de 1RM. Onde faz 10 repetições de agachamento, 10 repetições supino com barra, 10 repetições com terra. Só porque o método consiste em executar 10 repetições de agachamento e vai com o mínimo de intervalo possível para fazer 10 supino reto com barra. E assim vai para o terra também. Então é 10, 10, 10. Quando terminar 10 repetições aqui no levantamento terra, volta para o agachamento também com o mínimo de intervalo possível para fazer 9 repetições com o mesmo peso. Não altera-se o peso. Você só vai alterar o peso se realmente ficou muito pesado ou ficou muito leve. Aí você vai ajustar. Se o aluno está conseguindo fazer as repetições sobrando 1 repetição ou na falha, mantém o peso. Bom, e aí o seguinte, né? Vai cair para 9 repetições. 9 agachamento, 9 de supino e 9 de levantamento terra. Quando terminar 9 repetições aqui no terra, adivinha? Vai fazer 8 repetições. E aí volta. 8 agachamento, 8 supino, 8 terra. E assim sucessivamente até chegar em apenas 1 repetição. Esse é o High Intensity Short Rest. Ok? Um método muito interessante para otimizar o tempo na musculação. Então, veja que é um método bem interessante e a gente pode fazer algumas adaptações. Porque nem todas as pessoas podem fazer esses 3 exercícios. Ou esses 3 exercícios aqui não são aqueles exercícios mais motivadores. A pessoa gosta pra caramba de fazer esses exercícios aqui. Então, você precisa selecionar sabiamente os exercícios para tornar realmente esse método bem interessante. Então, veja que é uma estratégia, por exemplo, que quando você tem pouco tempo para treinar ou o seu aluno tem pouco tempo para treinar. Se você conduzir esse método aqui, por exemplo, perguntando a percepção subjetiva de esforço a cada bloco de repetições. Então, 10, 10, 10. Quando terminar o terceiro exercício, pergunta para o aluno como que ele está se sentindo com a escala de OMNI, por exemplo. E aí vai 999, 888, 777. Ao final de cada bloco, você pode entrar, por exemplo, com uma percepção subjetiva de esforço. Também outra coisa bem interessante é você fazer o monitoramento da frequência cardíaca. Você pode, ao final de cada bloco de repetições, observar a frequência cardíaca. Inclusive, você pode fazer um cálculo da estimativa da frequência cardíaca máxima desse indivíduo. E assim trabalhar diferentes zonas de batimento cardíaco. Principalmente, se você trabalhar exercícios mais gerais. Bom, não é um método tão complexo assim de entender. Agora, o que nós precisamos raciocinar é como que a gente vai encaixar isso aqui na periodização. Como que nós vamos fazer isso para um aluno que treina 3 vezes na semana? Ah, aí é que está o X da questão. Então, para ficar mais claro ainda para você esse vídeo, eu vou colocar aqui os dias da semana. Certo? Ó, segunda. E aí vamos imaginar que o aluno, ele não vai treinar na terça-feira. Ele vai treinar apenas na quarta-feira. Vamos fazer 3 vezes por semana. Então, aqui eu vou colocar quarta-feira, ok? Para a gente fechar 3 vezes por semana. Folga na quinta-feira. E aí volta na sexta-feira. A partir desta linha de raciocínio, então, é que eu vou conversar com você sobre a periodização a partir do HISR. Um método muito interessante que visa a eficiência de tempo na musculação e que permite você fazer estratégias excelentes com pouco tempo. Então, olha só. Vamos imaginar aqui que você quer otimizar o tempo na musculação desse aluno, supondo que o mesmo tenha 25, 30 minutos para treinar. Que é um tempo bom. Dá para você conseguir fazer excelentes programas de treinamento para os seus alunos. O HISR é uma oportunidade. Mesmo que você tenha alunos, por exemplo, nas salas de musculação. Basta você montar um mini-circuito e assim você conseguir adaptar esses exercícios de acordo com a estrutura que você tem. E conseguir completar um volume de treinamento adequado durante a semana. Estimulando o máximo possível no seu aluno, em termos biomecânicos, em termos anatômicos, fisiológicos, bioquímicos e assim por diante. Então, olha só que interessante. O que eu vou propor aqui para você é apenas uma possibilidade de prescrição. E também tomando como base de estimular os grandes grupamentos musculares, exercícios mais gerais, bilaterais. Até porque a intenção é otimizar o treino na musculação. Vamos começar aqui com a segunda-feira. Olha só que legal. Eu vou colocar aqui o supino reto. Beleza? Supino reto. E vou deixar supino reto simplesmente. Porque pode ser com haltero, pode ser com barra. Não é esse o foco. O foco não é o exercício em si, no sentido da sua possibilidade de fazê-lo. E sim da musculatura envolvida. Ok? Depois do supino reto, eu vou colocar um outro exercício. Como, por exemplo, o leg press. São apenas possibilidades de prescrição. Tudo bem? Ó, leg press. Então, está aqui. Pode ser o leg press 45 graus. Pode ser o leg press 90 graus. Leg press 180. Tanto faz. O que você tiver, caso você tenha o leg press. E um outro exercício que eu vou colocar aqui, ó. Crucifixo inclinado. Ok? Ó, crucifixo inclinado. Então, como que vai funcionar aqui? Nós vamos fazer em HISR. O treino vai ser em HISR. Partindo de 10 repetições a 1 repetição. Então, como que funciona? Vamos lá. O aluno chegou. Você pode aquecer o aluno. Inclusive, você pode fazer, nesses exercícios aqui, uma série com baixa intensidade. Como, por exemplo, 15 a 20 repetições com peso bem leve. Uma série de supino, uma série de leg, uma série de crucifixo. 20 repetições com bem pouco peso. Para aquecer, inclusive, para treinar. Certo? Bom, começou o HISR. Vai lá. 10 repetições com supino. Saiu do supino com o mínimo de intervalo possível. Vai para o leg press, faz 10. Saiu do leg press com o mínimo de intervalo possível. Vai para o crucifixo inclinado e faz 10 repetições. Acabou 10 repetições, o bloco de repetições. Você pode entrar com a escala de percepção subjetiva de esforço, escala de OMNI. E também você pode monitorar a frequência cardíaca. E vai anotando. Vai anotando esses dados para depois você fazer comparativos, análises posteriores. Fechou o bloco de 10 repetições? Volta para o supino sem mexer no peso. Mantém o peso. Apenas se ficou muito pesado ou muito leve, você ajusta. Se não, mantém. 9. Sai do supino, 9 leg press. Sai do leg press, 9 crucifixo inclinado. E assim sucessivamente até chegar em uma repetição. Aqui temos o treino HISR da segunda-feira. Acabou o bloco de uma repetição, uma repetição de supino, uma repetição de leg e uma repetição de crucifixo. Você pode fazer mais alguns estímulos aeróbicos, caso o aluno tenha tempo. Ou você pode trabalhar algum exercício de flexibilidade. Enfim, fato é que você tem que ajustar isso de acordo com o tempo que o aluno tem. Ok? Lá na quarta-feira, vamos fazer novamente um HISR. Só que aqui eu vou trabalhar musculaturas diferenciadas. Puxador. E aqui eu não vou colocar também um implemento. Pode ser um puxador triângulo, um puxador com barra aberta, um puxador fechado, um puxador com pegada neutra, com aquela barra mais aberta. Tanto faz. Aqui eu vou colocar no meio, no meio eu vou colocar um exercício isolado, que é a cadeira extensor. Tudo bem? Cadeira extensor. Vou colocar esse exercício aqui, exercício isolado. E o terceiro exercício eu vou manter a mesma premissa que eu mantive aqui, do supino e do crucifixo. Vou colocar aqui uma remada baixa. E também eu não vou colocar aqui o implemento, porque pode ser uma remada baixa aberta, pode ser uma remada baixa pronada, supinada, ou a clássica, com o triângulo, que é a pegada neutra. E aqui também nós vamos fazer em HISR. Olha que show isso aqui. Partindo de 10 repetições a 1 repetição. Então o treino só vai acabar quando o aluno completar uma repetição em cada exercício dentro do bloco. Tranquilo? Bom, e as mesmas premissas do treino de segunda valem para o treino de quarta-feira. O aquecimento, o desaquecimento, ou você pode fazer o aquecimento nos próprios exercícios, para tornar mais eficiente ainda o tempo. Lá na sexta-feira, então, nós vamos para mais um HISR. E aqui, agora, presta bem atenção no que eu vou propor para você. Exercícios isolados para as musculaturas appendiculares, ou seja, bíceps e tríceps braquial. Só que também eu vou querer fazer alternado por segmento, como eu fiz aqui. Percebeu que foi alternado por segmento? Ah, ó. Supino, segmento superior. Leg press, inferior. Lucifixo, superior. Aqui, mesma coisa. Puxador, superior. Cadeira extensora, inferior. Remada baixa, superior. Tranquilo? Lá na sexta-feira, eu vou propor o seguinte. Vai começar com o bíceps barra. Um exercício isolado para a musculatura do bíceps braquial. Pode ser com a barra W, pode ser com a barra H, se você quer solicitar um pouquinho mais de antebraço. Tanto faz, tá? Ou com a barra tradicional, a barra reta. Bíceps barra, ok? Segundo exercício. Vamos botar o maravilhoso agachamento. Olha só. Interessantíssimo, né? Agachamento. E o terceiro exercício, vamos colocar um isolado de tríceps braquial, como por exemplo, a extensão de cotovelo na polia. Também não vou entrar aqui nos méritos dos implementos, podendo ser com corda, com barra mais angulada, em pegada invertida. Tanto faz. O mais importante é você raciocinar o método. Depois a gente especifica os meios, né? Depois a gente especifica os exercícios. Aqui também, em HISR, partindo de 10 repetições a 1 repetição. Então, 10 de rosca barra, 10 de agachamento, 10 de extensão cotovelo polia, sem intervalo, com o mínimo de intervalo possível, né? Sem alterar os pesos, 999888777666555 e assim até fazer o bloco de 1 repetição. Então, repare o seguinte, eu fiz o HSR na estrutura, porém não respeitei os exercícios, certo? Mas os exercícios apareceram de alguma forma? Apareceram. O terra é que não apareceu. Mas o que eu poderia fazer? Ao invés da cadeira extensora, eu poderia ter colocado terra aqui. Por que eu não coloquei? Porque o terra é um exercício um pouco mais complexo, é um exercício que tem que ter um treino um pouco maior, mas nada impede de você colocar o terra aqui. Se você coloca o levantamento terra aqui, você já mata todos os exercícios do HSR. Porém, você não usa eles no mesmo treino. Isso é muito interessante, porque olha só a possibilidade de adaptação que você tem. Outra coisa importante é o seguinte, talvez você já tenha notado, eu vou falar isso. Não coloquei exercício de deltóide e também não coloquei o antagonista da cadeira extensora, né? Tá vendo que eu não coloquei? Poderia colocar, por exemplo, uma mesa flexora. Mas, olha só, o aluno não treina três vezes na semana? Isso aqui é uma semana. Aqui eu tenho um microciclo de treinamento. Então, faltam outros microciclos. O aluno não vai treinar uma semana só com você, não é verdade? Tem outras semanas. Na segunda semana, por exemplo, você pode, ao invés de fazer cadeira extensora na quarta-feira, fazer a mesa flexora. Isso é uma possibilidade. Então, aqui, meus queridos amigos, é apenas a primeira semana. Vamos supor que seja a primeira semana. Mas tem a segunda, a terceira, a quarta. Você pode padronizar as duas primeiras semanas desta forma aqui. As duas segundas semanas, terceira e quarta semana respectivamente, você pode trocar cadeira extensora pela mesa flexora. Inclusive, você pode também trocar as pegadas nos exercícios, os implementos, aqui com barra, na primeira e segunda semana. Na terceira e quarta semana, você pode entrar, por exemplo, com halteres. Aí, eu não posso dizer tudo pra você aqui nesse vídeo. O que eu posso é mostrar ferramentas pra ajudar você a prescrever o treino de forma mais adequada à realidade do seu aluno, de acordo com a estrutura que você tem. Tudo bem? Bom, aqui temos, então, a possibilidade de um HISR em três vezes na semana. Olha que maravilhoso! A possibilidade que você tem de fazer uma prescrição bastante robusta, né? Com crivo científico. E também você pode utilizar parâmetros de controle do treinamento. Como é que tá essa PSE, a frequência cardíaca. Inclusive, a PSE, você pode fazer bloco a bloco. E também, depois de 10 minutos, você pode pegar a PSE pra fazer o controle de carga interna. Em termos de volume de treinamento, nós vamos ter 10 séries. Pra cada exercício, em cada sessão. 10 séries de supino, 10 séries de leg press, 10 séries de crucifixo. Não é verdade? 10 séries de cada um. Serão 55 repetições de cada exercício. E, nesse caso aqui, o total do treino vai dar 165 repetições. Então, quando a gente pensa no volume de reps, o total aqui, ó. São 55 repetições. Que multiplicado por 3, porque são 3 exercícios, temos 165 repetições no treino todo. É um treino time efficient, onde você pode simplesmente aproveitar o tempo que o aluno tem pra poder fazer com que ele consiga bons estímulos ao longo da semana de treinamento. Tá, mas beleza. Por que eu não coloquei exercício de deltoide? Bom, porque alguns autores defendem, apesar de outros autores serem contrários a isto que eu vou falar pra você agora, pra cada duas séries de supino que você faz, uma série de tríceps e uma série de deltoide é contada. Então, aqui, eu decidi colocar tríceps, mas não coloquei deltoide. Não tem problema nenhum. O deltoide está trabalhando de forma indireta. Se for um aluno intermediário, por exemplo, show de bola. Serve bastante até pra você conseguir trabalhar o deltoide de forma indireta. Se for um aluno avançado, aí o que eu sugiro pra você é organizar isso de uma outra forma. pra que as musculaturas sejam mais trabalhadas de forma direta. Principalmente se o aluno quer, por exemplo, o desenvolvimento de deltoide. Então, o deltoide vai ter que estar aqui em algum exercício. Mas eu vou colocar aqui, ó, um risco embaixo de cada trem. Pra você entender onde eu quero chegar aqui pra gente fechar essa aula. Olha só. O HSR tem a proposta de três exercícios, mas nada impede de você adaptar. Tanto que eu já adaptei. E aí o seguinte, se você pensar em questão de tempo, o aluno tem 35 minutos pra treinar. Ok? E você cumpriu tudo isso aqui em 25 minutos. Então, sobrou 10 minutos. Tem que aproveitar esse tempo. Não é verdade? Então, olha só que interessante. Você pode adaptar esse HSR estendendo os exercícios. No sentido de aumentar a quantidade de exercícios. Você pode fazer isso. Isso é uma possibilidade. Então, por exemplo, pra tentar quebrar um pouco essa questão aí de estimulação direta, indireta, indireta, nos exercícios, pra deltóide, etc. Como eu falei pra você. Olha o que a gente pode fazer. Olha que legal isso aqui. Você vai gostar. Vamos supor que aqui na segunda-feira, você vai colocar mais um exercício. E aqui eu vou colocar a mesa flexora. Então, agora, ao invés do aluno fazer 10, 10, 10, 9, 9, 9, 8, 8, 8, e assim vai até 1. Agora ele vai até a mesa flexora. 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8, 8, 8, 8, e assim sucessivamente. Bom, já dei uma equilibrada com aqui a cadeira e extensor. Aqui na quarta-feira, o que eu posso fazer também? Eu vou colocar um outro exercício. Como, por exemplo, o terra. Levantamento terra. Posso colocar um outro exercício com o stiff. Enfim, coloquei aqui o terra. Ó, 10, 10, 10. Só que ao invés de voltar pro puxador 9, e aí continuar 9, 9, ele vai 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9. E quando chegar lá na sexta-feira, eu vou colocar o exercício de deltoide, e vou colocar o shoulder press, o desenvolvimento com halteres. Show de bola. Pronto. Aí a mesma coisa. 10, 10, 10, vai desenvolvimento 10. Então eu ampliei o HISR. Eu fiz aí uma extensão do volume de treinamento. E continua a mesma premissa. Assim, agora você tem as musculaturas mais estimuladas, digamos assim, né? Mais trabalhadas, mais treinadas. Isto também é uma possibilidade. Então nós temos diversas possibilidades pra você fazer com que o seu aluno progrida. Então é muito importante a gente discutir sobre essas diversas possibilidades de adaptação do HISR. Bom, além de você estender como se fosse já querendo ir pra um circuito, né? 10, 10, 10. E olha só que interessante. Nesses dois primeiros treinos aqui, ficou alternado por segmento. Aqui não deu pra fazer isso. Mas também você pode pensar aí numa forma de como poderia ser feito alternado por segmento. Porque aqui são três exercícios pro segmento superior e apenas um exercício pro segmento inferior. Mas isso, claro, também depende do objetivo do aluno, né? Depende da ênfase que o aluno quer dar nas suas musculaturas. Tudo isso você precisa observar na sua avaliação. Mas vamos ver essas possibilidades, né? Além de ampliar o número de exercícios, isso é muito interessante, que foi o que a gente já fez aqui, né? O número de exercícios. Essa ampliação também é bem possível. Eu sugiro você ficar aqui no máximo até quatro exercícios. Porque se for cinco exercícios, aí fica muito longo. Aí vai passar muito do tempo. Aí aqueles 30 minutinhos que o aluno tinha pra treinar, já foi embora. Agora, se você fizer 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9 e assim sucessivamente, é bem interessante. Vai ficar aí um tempo de 30, 35 minutos. Eu já testei, tanto comigo quanto com alunos. E bate isso aí. Se você fizer três exercícios direto, exemplo assim, ó. Vamos supor que seja esse treino aqui, segunda-feira. Supino, leg e crucifixo. E aí você vai lá, bota um peso baixo pro aluno fazer uma série de aquecimento. De 20 repetições no supino, 20 no leg e 20 no crucifixo. Direto. Direto sem intervalo. Depois você vai arrumar o peso pra começar o HISR e termina lá com uma repetição no último bloco. Isso aí vai dar 20 minutos, 22 minutos no máximo. Certo? E aí sobra um tempinho ali, caso aluno tenha meia hora pra treinar, pra você fazer talvez um aeróbio, um complemento, alguma coisa nesse sentido. Que inclusive é outra possibilidade do HISR, né? Colocar estímulos aeróbios de forma estratégica. Como que funcionaria isso aqui, por exemplo? Olha só. A cada conjunto de repetições, você pode colocar um estímulo de alta intensidade numa esteira, numa bicicleta, num pula-corda, enfim. A estrutura que você tiver. Exemplo. Começou aqui, ó. 10, 10, 10, 10. Ok? 9, 9, 9. 8, 8, 8, 8. Opa! Terminamos o bloco de 8 repetições. Aí você vai lá e coloca um estímulo de 30 segundos de aeróbio, ou 1 minuto de aeróbio, por exemplo. 30, 60 segundos em alta intensidade. Então, o aluno sai, por exemplo, da oitava repetição aqui do crucifixo e vai lá pra esteira e faz um HIITzinho. Ajusta a velocidade e faz. Ou vai na bicicleta, ou pega um pula-corda e faz 30, 60 segundos. Acabou o estímulo aeróbio, volta e continua. 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5. E aí vai de novo. Mais um estímulo. Então, vamos supor. Ah, eu quero trabalhar com o meu aluno 3 estímulos de HIIT de 1 minuto durante o treino de HISR. Então, eu posso pegar esse 10 a 1 e fracionar isso pra eu fazer 3 estímulos. Exemplo, né? Como eu tava dando pra você, ó. Do 10 ao 8, HIIT. Do 7 ao 5, HIIT. Do 4 até o final, no fim do treino, mais um HIIT. Olha que legal. Fazendo 3, 4 estímulos. Então, posso fazer 3 estímulos de 1 minuto. Ou 4 estímulos de 30 segundos, de 45 segundos. Aí depende da sua criatividade na prescrição. Só que daí, é bacana você fazer isso em 3 exercícios, e não em 4. Porque daí vai ficar mais longo ainda. Você tem que pensar que tudo vai somando tempo. Em 3 exercícios é show de bola fazer isso. Te garanto. É maravilhoso. Principalmente quando você pega aqui as 3 primeiras, ó. Esses 3 primeiros conjuntos de repetições são as mais pesadas. Depois do 7, vai dando uma aliviada. O grande desafio é o aluno chegar aqui em 8. Quando ele passar do 8, vai. Vai. Aí, depois é tranquilo. Inclusive, outra estratégia bem legal, a terceira aqui que eu sugiro pra você, é conjugar métodos com HSR. Como, por exemplo, assim, ó. Quando chegar lá no final, principalmente da terceira pra frente, são pouquíssimas repetições. Se você estiver trabalhando com o seu aluno mais ou menos aí 3 a 4 segundos pra cada movimento completo, contando excêntrica e concêntrica, 3, 2 e 1 repetição vai durar muito pouco tempo. Então, você pode aproveitar essas repetições. Lembre-se que cada repetição é uma oportunidade pro aluno. Não é simplesmente se livrar da repetição. Não, é uma oportunidade. Então, eu quero aproveitar 3, 2, 1. Ou 4, 3, 2, 1. Eu sugiro aqui, a partir de 3 até 1. O que você pode fazer? Colocar estratégias como super lento, colocar estratégias como pico de contração. Exemplo. Vamos aqui, ó. Novamente na segunda-feira. Acabou o bloco de 4 repetições. Tá certo? O aluno vai voltar pra cá, pro supino reto, pra fazer 3 repetições, né? Pra começar o bloco de 3. 3, 3, 3. Então, aqui, ó. Quando chegar em 3, você pode pedir pro aluno fazer em 3 segundos na fase concêntrica, mais 4 segundos na fase excêntrica. Exemplo. Você pode determinar qualquer velocidade. Mas fato é que eu quero aproveitar essas repetições. Porque é o seguinte. Raciocina comigo aqui, ó. 10 repetições, 10 repetições, utilizando aí 3 a 4 segundos, no total de cada movimento, essa série de 10 repetições vai durar entre 30 e 40 segundos. Tudo bem? Se eu fizer isso aqui, ó. Um exemplo, tá? Apenas um exemplo. Se eu fizer isso aqui, 7 segundos, poderia fazer 2 de concêntrica, 5 de excêntrica, tanto faz. 7 segundos. E for no bloco de 3 repetições, eu vou ter um total de 21 segundos. Mesmo assim, não chega nessa série de 10. Então, preciso aproveitar, otimizar essas repetições. Aqui é uma boa estratégia. É apenas um exemplo. Poderia fazer, ó, 1 segundo de concêntrica, mais 6 segundos de excêntrica, que vai dar os mesmos 7. Não é que tem que ter 7, tá? Não é isso. Você pode fazer, se você preferir, lá naquela parte final de uma repetição, eu gosto de fazer isso. Por exemplo, 3 segundos concêntrica, mais 8 segundos de excêntrica. Olha que legal. Naquela última, na última é apenas uma repetição. Então, a repetição vai durar 11 segundos. Isso é muito interessante. Aí você trabalha a consciência corporal do aluno, finaleira do treino, porque daí o aluno não vai ter aquela percepção do seguinte, ó, tá chegando no final, eu já vou dando migué, né? Já vou fazendo de qualquer jeito. Não! Por exemplo, com estratégias de super lento, você acaba fazendo com que esse aluno tenha uma possibilidade de aproveitar essas repetições. É apenas uma sugestão. Outra sugestão é você trabalhar com o pico de contração. Também é muito legal. Exemplo. Vamos supor, seu aluno chegou lá de novo, né? No bloco de 3 repetições. Então, vamos pensar aqui, ó, no bíceps barra, tá? Que é um exercício bem legal pra gente falar sobre isso. O aluno chegou lá, no bíceps barra, pra começar o bloco de 3 repetições. Então, quando ele estiver fazendo essa repetição, ou seja, uma repetição. Então, vamos lá. Vai flexionar o cotovelo e vai fazer a extensão. Só que antes de terminar a fase excêntrica, ele para e fica, por exemplo, 3 segundos. Ou 4 segundos. Lá naquele ponto de 90 graus. Completa, faz a segunda repetição, para de novo. 3 a 4 segundos. Completa, faz a terceira repetição, para de novo. 3 a 4 segundos e completa 3 repetições do bloco. Aí sim, sai do bíceps barra e vai pro agachamento. Você pode fazer essa estratégia? Pode. Com a intenção de quê? De aumentar o tempo sob tensão. Isso vai fazer, então, aumentar o tempo sob tensão, assim como o super lento, que é bem interessante também, pra que o aluno aproveite essas repetições finais. Eu sugiro você fazer aqui. Ok? Ó, da terceira pra frente. Mas nada impede de você fazer apenas no bloco de uma repetição. Nada impede de você fazer no bloco de duas e também em uma. Então, olha como nós começamos a aula, falando só sobre esses três exercícios e olha o que a gente fez. Então, repare isso, né? Isso é muito importante do ponto de vista de prescrição. Então, o HISR é uma estratégia muito interessante pra time efficient. Então, olha quantas possibilidades você tem, tanto de aplicar o modelo original, quanto de adaptar esse modelo original mantendo o esqueleto de três exercícios, quanto ampliando e conjugando técnicas junto com o HISR. Portanto, meu querido amigo personal, minha querida amiga personal, a periodização no treinamento ela é uma arte. Isso que nós falamos de apenas um método que foi o HISR, o High Intensity Short Rest. Existem tantos outros métodos de treinamento pra você conseguir potencializar a periodização no treinamento. E olha só que interessante, né? Falamos apenas de uma semana. E agora, a segunda semana, como você faria? A terceira, a quarta semana? E ainda, quais as estratégias de avaliação que você vai colocar ao longo dos ciclos de treinamento pra fazer o seu aluno cada vez mais progredir? São perguntas que eu deixo pra você sempre com a intenção de abrir a sua mente no que se refere à periodização. Lembre-se, periodização não é algo engessado, é algo que permite com que a gente faça o nosso aluno progredir e essas possibilidades elas são infinitas. Essas possibilidades elas vão muito além do que simplesmente tem nos livros e nos artigos científicos. Precisamos também da prática e precisamos discutir isso em aula pra você ter uma noção maior e principalmente você se despertar no sentido de prescrição, ter mais perguntas ainda porque se eu tirei todas as suas dúvidas a aula não serviu. A ideia da aula é que você tenha mais perguntas porque não termina aqui. Na verdade, começa aqui. Por exemplo, e a segunda semana? Como é que vai ser a prescrição do treinamento pro seu aluno que tá visando emagrecimento, hipertrofia, aumentar a força, enfim. Aí o objetivo do seu aluno é claro que você vai ter que saber lá nas avaliações iniciais. Bom, meus queridos, então fechamos aqui essa possibilidade de High Intensity Short Rest um método preconizado em 2014 excelente pra Time Efficient e que você pode trabalhar inúmeras adaptações e possibilidades para que seu aluno aproveite o máximo de tempo disponível para treinar e assim alcançar os resultados. Beleza? Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Tchau!